Toda contagem regressiva é tensa, é nervosa. Vai começar a contagem regressiva do Brasileirão. O que está em jogo? O título. As vagas na Libertadores, na Sul-Americana. A fuga do rebaixamento. É o Brasileirão, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Atira o Globo Now e acompanhe tudo na sua casa.